Fala galera, tudo bom com vocês? Esse é o nosso segundo vídeo do projeto Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal pra você aí que quer ser servidor federal, beleza? É o sonho de muitos aí e eu vou estar te ajudando aí com a parte de estatística, tá? A gente vai estar resolvendo aí em seguida uma questãozinha de boxplot, tá? Tema bastante relevante, tá? Em concursos de estatística, né? Que caem a disciplina de estatística e em seguida probabilidade, tá? Que é campeão também em provas, pressupondo aí você ter um conhecimento de combinação de elementos, tá? Então beleza, forte abraço aí pra vocês e cai dentro aí, valeu! Então vamos lá galera, nossa terceira questãozinha aqui é a questão de 2016 do TCE Paraná, tá? Beleza? De administração, ok? Ele me dá aqui um boxplot, né? Aí ele pergunta pra gente, ó, com base na figura antecedente, que é o nosso boxplot, que apresenta a distribuição dos indicadores de governança corporativa IGC observados em uma amostra de empresas prestadoras de serviços terceirizados Assinale a opção correta Aí ele perguntou pra gente aqui, ó, o menor e o maior IGC observados na amostra foram respectivamente iguais a 0,3 e 0,9 Primeiro, galera, vamos colocar aqui no nosso boxplot o que cada elemento representa, né? Então aqui, abaixo a gente tem o nosso mínimo não outlier, tá? Acima a gente tem o nosso primeiro quartil, beleza? Ele divide o meu conjunto 25% pra baixo e 75% pra cima, tá? Logo acima a gente tem a mediana, tá? Que é o Q2, segundo quartil, beleza? Logo acima a gente tem o Q3, que é o terceiro quartil, ele divide 75% pra baixo e 25% pra cima E logo acima dele a gente tem o máximo não outlier Beleza? Aí ele perguntou pra gente, o menor e o maior, ou seja, o mínimo e o máximo IGC, observado na amostra, foram respectivamente iguais a 0,3 e 0,9 Vamos ver aqui, qual foi o mínimo aqui? O mínimo é esse cara aqui, ó Foi 0,2, tá? Então não é 0,3 não, beleza? O máximo é 0,9, até tá correto Aliás, pode ser ou não, né? Pode ser o máximo se não existir outlier No caso aqui, ele não tá indicando outlier, então ele é o máximo, beleza? Então, essa aqui tava correta, mas essa aqui tava errada Então vamos pra B Essa aqui então já, tchau Vamos pra B O diagrama mostrado na figura em questão é denominado curva de frequência Não, né, galera? É diagrama de box plot, tá? Diagrama de box plot ou diagrama de caixas, tá? Também pode ser chamado assim Beleza? Então tá errado também a letra B Letra C O primeiro quartil da distribuição Primeiro quartil da distribuição dos indicadores foi igual a 0,3 Vamos ver Primeiro quartil é esse cara aqui Ele tá a 0,6, tá? Não é 0,3 É 0,6 Na amostra considerada A mediana Ou seja, o Q2, né? Nosso segundo quartil Dos indicadores observados foi inferior a 0,7 Vamos ver O nosso segundo quartil, que é a mediana, tá aqui Ele tá aqui O 0,7, ele tá aqui, né? Então Aqui, com certeza, é superior a 0,7, tá? Eu não sei o valor exatamente, mas é superior a 0,7 Beleza? Então não é inferior Então só restou a letra E, mas vamos confirmar aqui A figura em apreço sugere a existência de Pelo menos uma observação Pelo menos uma ou mais, tá? Uma ou mais Observação distoante Das demais Exatamente o que mostra aqui, ó Esse ponto aqui É o nosso outlier Tá? São dados muito Acima da média Ou muito abaixo, tá? Ou seja, é muito Foge muito ao padrão dos seus dados, tá? Então Esse indica aqui Que tem pelo menos uma Ou seja, tem uma observação aqui Que tá indicando, certo? Então uma ou mais Então tá dentro Essa afirmativa aqui é correta Então nossa letra E A de Elegante Letra E de Elegante Vamos lá então, galera Nossa questão número 4 2014 Agente da Polícia Federal Vem cá ler comigo a questão Um batalhão É composto por 20 policiais 12 Do sexo masculino E 8 Do sexo feminino Beleza A região atendida pelo batalhão É composta por 10 quadras E em cada dia da semana Uma dupla de policiais Policia cada uma das quadras Tá? Com referência à situação Julgue o item subsequente Caso as duplas de policiais Sejam formadas aleatoriamente Ou seja, ao acaso Tá? Então a probabilidade De que em determinado dia Os policiais que policiarão Em determinada quadra Sejam do mesmo sexo Será superior A 0,5 Vamos ver se isso é verdade, galera Primeira coisa Quando a gente pensa em probabilidade A gente pensa o que? Em casos favoráveis Abordagem clássica de probabilidade Casos favoráveis Sobre Casos Possíveis A gente pode estar trabalhando também Para reduzir essa notação Tudo que eu quero que aconteça Tá? Sobre O total de possibilidade de acontecer Beleza? Então Qual é o total? O total Ou seja Meus casos possíveis Eu quero escolher Independente de qualquer restrição 20 policiais 2 a 2 Vai ser uma combinação de 20 2 a 2 Por que combinação, professor? Por quê? Porque, por exemplo Quando eu quero escolher Um grupo Por exemplo Escolher uma dupla também Por exemplo Gustavo, Kirten E Nadal É diferente de Nadal E Gustavo, Kirten Não Essa dupla aqui É igual Então A ordem Não importa Tá? Aqui Da mesma forma A gente está escolhendo Um grupo de policiais Para fazer parte Do No caso aqui Para policiar A determinada quadra Então Sempre que eu não estiver Escolhendo uma dupla Escolhendo uma comissão Tudo vai ser combinação Tá? Porque a ordem Não importa A ordem dos elementos Não importa Ordem Não importa Então Vamos fazer aqui O que é combinação De 22 a 2 É 2 em cima 2 embaixo 20 vezes 19 Divididos por 2 Vezes 1 Corta 2 com 20 Vai sobrar 10 aqui 10 vezes 19 Dá 190 Beleza? Então Isso aqui É o total De possibilidades Que eu posso ter Escolhendo 2 Independente do sexo Tá? Sem restrição Agora Agora a gente vai trabalhar Com o que eu quero Que são as nossas restrições Tá? Eu quero o que? Uma dupla Do mesmo sexo Então eu posso ter Homem E homem Ou Mulher E mulher Então eu vou ter que escolher Isso aqui vai ser o que? Eu vou ter que escolher Dois homens Tá? E eu tenho quantos homens? Tenho 12 homens Então eu vou escolher Dentre 12 Eu vou escolher 2 E aqui vai ser mais Porque É uma coisa ou outra Não é acontecendo ao mesmo tempo Tá? É uma coisa ou outra Então aqui ó Vai ficar como? Combinação de 2 8 a 8 Porque são 8 mulheres Beleza? Então é esse aqui Combinação de 12 2 a 2 É o que? 2 em cima 2 embaixo 12 e 11 2 a 1 Aqui vai dar o que? Corto 2 com 12 Vai ficar 6 Aqui vai dar 6 a 6 E combinação de 8 2 a 2 Vai ser o que? Bota aqui 2 em cima 2 embaixo 8 e 7 2 a 1 Corta aqui 8 com 2 Vai dar 4 Vai dar 28 E se eu somar? Se eu somar Vai dar o que? 6 a 6 Mais 28 8, 4, 12 14 94 Então o que eu quero Vai ser quanto? 94 No total de quanto? 190 Ele quer que dê Superior A 0,5 Vamos ver Para dar 0,5 Aqui Eu teria que ter O dobro embaixo Certo? Então aqui Vamos fazer aqui 190 dividido por 2 Dá quanto? 9 vezes 2 18 Dá 1 Dá 10 95 Então Se fosse 50% Aqui Eu teria que ter 95 no meu numerador Certo? Para dar O que? 0,5 E se eu tivesse Acima De 95 Daria acima De 0,5 Só que como 94 É menor Do que 95 Então vai ser o que? Menor Que 0,5 Portanto A gente marca O que? Errado Tá? Beleza? Então Nosso gabarito Aí É errado Então é isso aí Galera Espero que vocês Tenham entendido Nossas questõezinhas Tá? Se você gostou Do vídeo Deixe um like Aí E segue A gente Nas redes sociais Que a gente Vai estar com vocês Até a aprovação Beleza? Desse concurso E outros mais Ok? Deixa eu dar um recado Para vocês Que lá no exponencial Vão estar ocorrendo Um ciclo de De palestras De técnicas de estudo Não só Como técnicas de estudo Como também Várias resoluções De questões Assim como O meu vídeo Terão vários outros Professores De diversas disciplinas Aí Do seu concurso Tanto da Da PF Como da PRF Beleza? Então forte abraço Aí para vocês E até Nosso próximo vídeo Valeu!